Isso tá aí então, o mapa, né, a Bind, composição espelhada, as equipes jogam exatamente com as mesmas composições, Fade e Gecko, compondo ali os dois iniciadores, então um jogo que a gente já viu muitos times fazendo, a equipe do MBR, por jogar com essa composição, entende os pontos fortes, também entende os pontos fracos, então é questão de leitura e principalmente, né, é duelista aqui, né Naper, a SRN, na minha visão, ela tá jogando muito melhor que a Nery, então eu não acho que exista um perigo muito grande da Nery, de falar, nossa, não, essa race é absurda, a race da SRN, na real, que é muito forte, então assim, oportunidade boa pra gente começar fazendo um a zero na série aqui. Com certeza, cara, e acho que um ponto que é legal também a gente ressaltar é que eu não me lembro do MBR jogar contra essa composição que é espelhada delas, né, se eu não me engano, aqui no Brasil, a Liquid acabou jogando de Oru, uma época, depois trouxe aquela composição que vem de Cypher contra a G2 também. A Láudio Bojita de Locke também. Exatamente, então pela primeira vez a gente vai ver o MBR jogando contra a mesma composição, que é aquilo que você falou, sabe, os pontos fortes e os pontos fracos, então vamos ver como que a gente vai usufruir disso. Vamos lá, vamos aqui, vamos aqui, caiu, caiu o Inguinho, bota ele pra cima de novo. Calma, calma, ele já tava arrumando ali, né. Ô, Nandinho, o cara tem um trabalho, uma, apenas um. Ele vai ver essa voz depois, ele vai te mandar um zap, você sabe disso, hein, XRM. Um salve pro Nandinho, que acompanha também o time do MBR no Misto, né. Misto, é, lá em Los Angeles, encontramos o Nandinho lá. Vambora, é hora do MBR encontrar o jogo, XRM, pistol na tela, lembrando o mapa de escolha do MBR, valendo a viga, como diz meu amigo Pablo, pra equipe do MBR. Tá aí, round, pistol na tela, vamos que vamos, confia, acredita, é o Brasil em campo. E o MBR começa no lado de ataque, já vem batida do outro lado, olha a Zipto, hein. Duas jogadoras vendo a cara, Júbis, tem que tomar cuidado. Ficou muito miado ali. A Júbis com 40 de vida, mas o MBR vai insistir aqui nesse split em direção ao Spike Site da B. São três jogadores, olha o cartucho de tinta, vai ficar muito ruim. Essa entrada saiu e mesmo assim consegue a kill, hein. Começa bem o MBR, mas a Jelly é eliminada. Alexi com 15 de vida, é eliminada também. SRN, já leva a Shirazi. Quatro contra duas, a vantagem é boa. E agora tem que botar essa Spike no chão, não tem a Jelly pra ajudar a Quinguinho. Mas a Mel vai garantir esse plant, plant aberto. E agora é só se segurar, hein. Caminho fazendo a passagem pela Smoke, olha a Tara, Caminho eliminada, a Tara sozinha agora. Cai também a Júbis com 40 de vida. Certo, HS. O MBR vence o pistol e sai na frente. Bom demais, cara. A gente falou muito dos pistols do MBR, né, na série contra G2, da Zeta já deu uma arrumada. E aqui agora, um pistol muito forte. Por quê? Quando tem o avanço Ruka da equipe da Zipto, automaticamente tem um acelero no long pelas duas jogadoras da equipe do MBR. E aí o que acontece? Como não teve resistência, as jogadoras que estavam no Ruka ali naquela região do meio falso falaram Quer saber? A gente vai atropelar, vamos pra cima. O long chegou antes, deu contato, pegou kill. E depois, quem tava no Ruka somou, muito bem jogado pelo time do MBR, vencendo esse pistol, saindo na frente. Agora é só tomar cuidado, né? É isso, só não vacilar, ó. Tem que entender essa... Aí, ó, SRN. Aí, não pode. Essa vandal tem que ser recuperada, não pode deixar elas buscarem, não. Não, elas vão pegar essa vandal, né? Difícilmente a Zipto vai pegar. Mas assim, cara, já fica aqui um pinto do excesso de confiança, cara. Que a gente fala muito da SRN, que é, pô, estrefou, escutou três tiros de jogadores de Classic, cara. Joga difícil, né? Não tem porquê. Tipo assim, é melhor ela dar a call, de acelerar o A, do que ela dar esse pick. É basicamente isso. Ela dar a condição do time dela pra acelerar em outra ponta, do que ela tentar esse pick. Porque, ó, tentativa de novo, o MBR não redominou espaço, o MBR não foi pro long, o MBR não dominou o banheiro. Então, assim, é um risco agora, com as jogadoras chegando costas, pra somar dentro do Spike Site. Tá aí, cara. A parede bem interessante de defesa, né? Que a equipe da Zipto tá fazendo ali com a Shirazi. E a Zipto já tem toda a informação, né? Avançou costas. Agora sim, vem o Plante ali com o Enguinho, só que realmente esse avanço das costas pode ser um perigo. O MBR pelo banheiro pode pegar essa informação. É, eu acho que o Plante tinha que ser feito um pouco mais pra direita, pra quem tá no banheiro dar essa condição, entendeu? Rubis, olha a Ju, meu Deus do céu! Se embananou toda, puxou o pisto, entrega uma arma, agora o MBR é 5 contra 3. A vantagem, Sayuri, fica presa aqui na caixa, tenta ganhar tempo ali com a Molotov no caminho. E agora vem a primeira, vai Sayuri, é você de novo, Sayuri! Pega uma aqui, o Melissa, a Jelly aparece também. Duas contra duas agora, o round vai ficando um pouco melhor, a Alexin tá com 30 de vida. A Mel bem posicionada ali pelo meio, a Jelly no banco. Marotou, a Alexin, pelo jeito, não sabia dela, né? E o tempo vai passando, vai ficar tranquilo, Jelly Bates! Mais uma aqui, são três pra ela! E o MBR no sufoco, consegue esse 2x0. É, eu acho que é uma prévia de como vai ser um pouco o jogo, cara. Essa é a realidade, a gente falou muito no pré-jogo sobre os avanços, sobre essa agressividade da equipe da Zipto. E aí, já é o ponto do excesso de confiança, principalmente, cara, não vacilar, né? Na hora que as jogadoras fizeram a entrada e não tinha ninguém em costas, ninguém ficou parado em costas, a Juves ali já não tinha mais out, cara. Ou ela jogava pro banheiro, ou ela jogava pra dentro do spikesite do Aladim, né? Então, domina o Aladim se olha a costas do ângulo mais favorável e não daquele ângulo que ela tava. Assim, um susto que a gente tomou, mas que sirva, né, de aprendizado cedo pra equipe do MBR nesse jogo. É isso, cara, não pode vacilar. Tem que já se preocupar com esses avanços, essas batidas da Zipto no lado de defesa. E agora três jogadoras brasileiras pra fazer esse domínio do banheiro. O espreitador já pega informação que tem gente por ali que tapa da SRN. Tem mais uma. Será que ela entendeu? Agora sabe. Vai, SRN! A terceira vem também! Mas olha, Alex. Que isso? Que isso? Com três kills, apareceu ali pelo portal e deixa tudo igual de novo. Deu nada. E agora muito dano. SRN vai pra cima. Ela quer mais, hein? 4K da SRN pra resolver esse round. E a galera já tá pedindo o Ace, né? Dá pra escutar bem baixinho. A galera lá em Berlim da torcida. É a Shirazi contra duas. É, o MBR tem que imaginar que ela já antecipou que ela pode estar em qualquer lugar, cara. Só não pode ficar vacilando, né? De ficar de lado pra posição. A Jubis tem que tomar cuidado e sair daí. Boa, Jubis. Belo strafe. Já tem informação. A SRN tá confiante, a Jubis! Pega aqui o SRN. Já parece cedo. E se ontem ela falou que era o dia dela, que seja a semana da SRN. É, exatamente, né? Belo round, cara. E ontem o MBR jogou muito no contato contra a equipe da Zeta. E mais uma vez agora, o contatinho ali, né? A equipe da Zipto ainda deu uma leve vacilada. Porque quem deveria quebrar esse spot não era a Enri, que tava do lado. Era o Brimstone, que tava um pouco mais atrás. Então a SRN demorou um pouquinho só pra pegar essa informação. Mas o round veio, cara. Tá 3x0, compra boa da equipe do MBR. A Zipto quebra, vai ter que jogar de xerife. E o MBR tá muito próximo de no próximo round, que é o armado da equipe da Zipto. Tem muitos ultimate, né? Então é importante. Vem batida mais uma vez. Olha a Tara pegando uma kill ali pela smoke. A Sayuri conseguiu levar a Enri, mas a SRN que vai avançar. E tem uma pela esquerda ali, entendeu? Tá muito ligada no jogo, a SRN. E vai no pulante de short. Quatro de vida. Mais uma kill. A Sayuri também tá jogando muito. E agora, Jubis, essa é sua Sayuri. Levou a três. 4x0, o MBR entendendo agora sim o estilo de jogo. É o que a gente falou do caos, né? Assim, se tem caos pra um lado, o MBR vai comprar essa briga, cara. E vai tacar recurso, e vai jogar recurso, e vai trocar tiro. Quer trocar tiro, vamos trocar tiro. Exato, vamos trocar tiro. Se a ideia da equipe da Zipto é tentar cadenciar esses rounds mais malucos, né? De avanço com os iniciadores. O MBR tá preparado pra isso, cara. A SRN tá muito preparada. Então mais um belo round. Round onde a Sayuri pegou ult, a SRN pegou ult também. Acho que a Jelly tá próxima do seu ultimate. Então assim, tudo jogando a favor da equipe do MBR. Mais um armado agora da Zipto. Vamos ganhar esse aqui, fazer 5x0, cara. E já estourar a economia pra gente ter uma tranquilidade nessa primeira metade. Esse round vale muito mesmo. E assim, a gente tá próximo de ter muitas ultimates, né? Com essa da Jelly, mas do outro lado também, né? A gente vê a Tara, a Camill também. Há um ponto de orb. E a Nery em cima ali do caminhão. Tem que tomar cuidado com esse pixel. Vamos ver se o MBR vai estar ligado com isso, né? Esse RN que vai abrir a gachadinha pelo jeito. Olha aí. Abriu! E aí, Nery. Cravada. Consegue essa aqui, o inicial. Agora o MBR começa com uma menos. E uma ult também que poderia ser importante no round. A gente vai ter que esperar pra usar. Vem o Winguinho de um lado. Vem a Dizzy do outro. Molotov. E agora ataque orbital. A Sayuri já gastando também a sua ultimate cedo. Tara! Pega uma kill pra cima da Jubens. Vai ficando ruim o round aqui pra equipe brasileira, hein? Melissa. Sobe no banco. Faz uma troca. Agora vai ser caçada a Sayuri. Leva a Camill, mas a Melissa acaba caindo. Três contra uma e caem as duas jogadoras do MBR. Tá aí o primeiro ponto da Zipa. É que assim, cara, esse pique em cima do caminhão é muito difícil o MBR punir porque não tem Sky, né? Então a Sky, o lobo dela não pega a informação visual e nem uma pop que a galera geralmente faz, que passa pelo meio e estoura bem na direita ali, passando a caixa, pra não deixar... Mas uma Dizzy não tira? Não, porque ela pode fechar. Ela pode fechar. A Dizzy fica encostada na direita. A Dizzy não tira essa informação. Pode demorar muito também. Exato. Então assim, é o gap talvez de posicionamento dessa Bind nesse Pikesite, né? Ficar em cima do tanque pode ser um pouco mais complicado, mas o MBR já tem que ficar um pouco mais atento com isso também. É um belo round da equipe da Zipa, punindo a SRN logo de cara e tirando o poder de fogo. E a gente chegou naquele ponto dos Ultimates, né? Então teremos aí quatro Ultimates na mão da Zipa, três na mão da equipe do MBR. Vai ser doideira a XRN, se prepare. É, meus amigos, esse jogo aqui a gente já sabia que não ia ser nada fácil, né? O MBR pelo menos começou bem. Tem que manter esse ritmo agora, não pode deixar a Zipa crescer na partida. Esse AVSRN estourando já com essa Ultimates pra dentro do Bomb. Não tem ninguém por aqui, né? Tá escondida ali a Shirazi no Lab. É, se o MBR ganhar essa info de, pô, não tem nada, ninguém ser reativo no long, ninguém fizer nada no hookah, elas podem imaginar que é retake, cara. E aí dá pra fazer uma entrada gastando o mínimo possível de recursos. Duas monstros, Molotov e base, acabou. Né, talvez uma Dizzy e guardar esses Ultimates pra justamente tancar essa tentativa de retake da Zipa. O problema é que o MBR ainda não tá com essa informação 100%. Ficouzinho da Jelly. Imagino que ali pra Nibom, pra base, vamos ver, não, caiu no Bomb, né? Caiu no meio do Bomb. E agora a SRN já puxando também essa Ultimates, faz a passagem a serra da Shirazi! Que leitura da SRN! Escapa do ataque orbital, vai tomando dano no veneno, consegue escapar de novo. E se protege. Bem jogado pela SRN, que pega a Forte Kill, que ganha espaço no Lab. E agora vem o Ultimate da Camilu. Buscando informação ali pelo Bomb. Encontra a jogadora no Lab também. Vem mais uma Ult de sequência e o combo com a NR, mais a troca efetuada. Agora mais uma Ultimate da Lexi. Vai gastando muita coisa aí a Zipa, hein? É round importante, é round que vale demais. Eliminada a Camilu, não consegue fazer metade. E agora tem a Mel nas costas. Vai pra acabar com o round! Vai, Mel! O MIBR pontua de novo um round caro da Zipa, hein? Muito bem jogado pela equipe do MIBR. Primeiro, a Kill, que a SRN pega na jogadora da Viper no laboratório. Eu acho que ela viu o pezinho da Viper, tá? Posso estar muito enganado, mas me parece... Eu acho que ela desconfiou porque não tinha ninguém no Bombe. Então, é. Olha ali. Ah, eu não tô tão cego assim. Tô velho, mas não tô cego. Porque eu tinha visto o pezinho da Viper mesmo. E aí ela fez o Ultimate. E depois a Mel, que começou com o padrão A e não teve resistência, não teve nada. Ela só foi costas, esperou o time ganhar tempo pra ela. Muito bem jogado. Belo início do MIBR, hein? Foram três ults, né? Da equipe da Zipa. Achei que tinham sido duas, mas foi da... Ah, não, foram quatro. Foram quatro. Foram quatro. Foram quatro. Foram quatro também. Que beleza, hein? Que round excelente! E excelente ult da Mel agora, hein? Pegou quatro jogadores. E vem, então, a entrada agora acelerando a SRN pra ganhar espaço no Bombe. O Inguinho já vai ali com a Spike em mãos. Pra acelerar o round. O MIBR garante esse plant. SRN na Smoke. De short mais uma vez. Vai tomando dano ali no Veneno. Consegue escapar pra dentro do banheiro. Enere agora fazendo esse cartucho tabelado. A Jelly não vai tomar tanto dano. A Shiraz acerta uma perrada. Quatro contra quatro. É round quebrado. É round econômico. O MIBR não pode perder. A Sayuri tem molotov ainda, Sayuri. Mais um Smoke, né? Vamos ver se ela vai ter que gastar. Ela tá muito exposta no Bombe. Jube, Sayuri! Sayuri, mais uma! Tá jogando demais! A capitã! E o MIBR garante 6x1 nesse início de jogo. E numa tentativa de novo, né? Da equipe da Zipto de fazer esse avanço conjunto no round quebrado. Dessa vez o MIBR ganhou essa informação rápido. Teve o teammate da Mel. E automaticamente, cara, as jogadoras da Zipto são obrigadas a guivar a jogar pra trás. E o MIBR que parecia um round confuso, porque é isso, cara. A Zipto quer que isso aconteça dentro do servidor. E o treinador aí, o Colbet da Zipto, já tá com cara de poucos amigos, né? Na pra pedir uma pausa tática, porque o time dele não tá conseguindo jogar. Não tá conseguindo jogar, cara. Nem, de certa forma, trocar tiro, né? Porque quando o MIBR decide fazer a entrada, a SRN tá muito explosiva. A Sayuri também pegando boas kills. E o mais importante é que eu sinto que hoje o MIBR tá muito atento às desconfianças, né? Limpar os lugares, que foi o que a gente tanto pesou contra a equipe da G2. E tá trocando tiro junto, cara. Quando a Sayuri fica exposta na região do Specsite, a gente vê que as outras jogadoras que estão um pouco mais pra trás. A Jelly consegue colocar a mira, dar o suporte pra ela. E aí o MIBR realmente tá jogando um macro muito bonito. Vamos ver como que a Zipto vai tentar se adaptar após esse round. Porque se a gente fala que jogo explosivo, às vezes você puxar uma Operator, é a solução. Já deu pra perceber ali que provavelmente a equipe da Zipto vai trazer a sua Operator. Vamos ver como que o MIBR vai tentar jogar contra isso. Porque a gente comentou que aquele pique do caminhão é muito difícil de você pegar informação por conta dos utilitários que o MIBR tem. Mas ainda assim, tem que tomar cuidado. É, um ponto engraçado é que assim, me parece, né? Que a equipe da Zipto, ela joga, está jogando de maneira mais agressiva só nos rounds quebrados, né? Aí, ó. Ó lá, Jelly, Jelly, Jelly! A Jelly resumando ali, XRM, porque a Jelly obviamente tá sendo de destaques aí da equipe do campeonato. Vamos ver, ó. Parece que a Zipto vai optar por contestar esse início da equipe do MIBR, coisa que elas não estavam fazendo. Então agora, duas jogadoras no Ruka, o Manu Long e a A, que é o lado mais fraco do mapa, jogando pra situação de retake. Então... É, vai ser o lado mais forte de certa maneira, porque teve o posto que foi soante da Shirazi no fundo e a Eneri vai ancorar o Ruka de Operator, né? E, ó, o MIBR pode ter entendido, hein? Que é o lado aí que vai ficar melhor pra entrar, passagem feita, plant acontecendo. Será que caiu o Inguinho ali ou vai conseguir? Não cai, não cai. Errou, né? A Molotov foi errada, eu acho. E teve Mosh Pit também, né? Foi muito recurso pra impedir esse plant e erraram. Então a Jelly acertou ali também o pixelzinho de plant com o Inguinho. E agora vem... Eita, noz! Eneri levando esse RN ali pelo banheiro. Mas aqui o que a gente não precisava ter tomado. Agora vamos ver se tem resposta, Jelly, faz o Inguinho, a Mel consegue uma kill. Agora a Dizzy também, vai pra cima, Jelly Babies! Consegue levar a Eneri, mas a troca foi rápida. Três contra duas. Tem Molotov ainda, ela tava segurando, clicou na Spike. Vai demorar pra fazer essa Molotov, meu Deus! Veio o veneninho, a Tara fez metade já e agora tem que pegar kill. Vai, Sayuri! De novo ela! O tempo tá escasso, tem smoke ainda. Tara, acerta o HS, Sayuri! Três kills mais uma vez! A Sayuri com muito impacto no round! Confia no quê, XRM? Confia no pixel. É isso, velho round. Lá foi, cara. Mirou ali, pá, cautelou, tirou a media atriz, atirou o ângulo. Tá aí, cara. Muito bem jogado pela equipe do MBR. No início ainda não foi bom, porque a SRN tomou o pique da Operator. Mas depois, né, o ganho de tempo que o MBR teve, o Veneno, depois a Molotov. O que é isso? Aí, cara, é a sincronia, né? Todo mundo ali, muito bem sincronizado. A Jelly comemorando bastante. 7x1 agora, melhor pra gente, né? Esse 7x1, muito bem jogado e quebramos mais uma vez a Zipto. Que jogo, hein? Tem que tomar cuidado do MBR nesses rounds meia compra, forçado da Zipto, porque ou elas destacam ou elas jogam de uma maneira agressiva, né? Agora, aparentemente, o MBR tá indo pro lado correto. Vamos torcer pra esse round aí não dar nenhuma dor de cabeça. Vamos lá, vamos lá. Já começando com a Trash, então o Ultimate da Jelly sendo utilizada pra pegar informação e ganhar espaço nesse bomba. A SRN já vai na cola. Garantindo aí todo esse domínio. E o round vai ficando bem tranquilo aí pro MBR confirmar o oitavo ponto. É, com o posicionamento da SRN, cara, ninguém pegou no portal, a Jubis tem que desconfiar. Tá, a primeira veio, a segunda também. E eu quero mais. Vai, Jubis, acaba caindo. Entrega um armamento, mas tem o segundo tempo ainda da Trash que vai pra base, né? Vai só confirmar se tem alguma jogadora ali pelo céu também. Já sabe da informação das jogadoras pelas costas, então o MBR bem consciente aí com o que tá rolando no round. É, agora ficou difícil pra Zipto, né? Porque recuperaram uma arma, né? Alex pegou essa Vandal, vai salvar e agora Camill tem a chance Mel. Eita, nois! Que pedrada, hein? O Miu acertando ali, tirando mais uma arma, né? Vai recuperar também ali a Vandal da Mel. Mas pelo menos o round já tá garantido. É o oitavo ponto brasileiro. Exato, oitavo ponto. Mais uma leitura excelente, excepcional do MBR. O MBR entrando no Spikeside que não tinha nenhuma das jogadoras da equipe da Zipto. A Jubis desconfiou bem, né? O avanço costas, depois dessa RN ter ganho base, não exportado nenhuma jogadora, não teve nada portal. Então a Jubis que teve que fazer essa contenção das costas. Cara, o jogo tá perfeito por enquanto. O MBR perdeu apenas um round. E dos rounds que venceu, a Zipto teve uma... Sim, alguns a Zipto teve uma pequena chance de vencer, mas na grande maioria o MBR foi muito soberano. Então tô gostando, tô gostando dessa postura agressiva e mais do que isso, cara. O MBR tá errando muito pouco, né? Como a Napper falou, tão desconfiando bastante, tão inclinando, tão jogando um pouco mais na calma. A SRN tá motivada, confiante. Opa! Olha aí, olha aí o vacilo! Batida pelo banheiro, duas kills muito cedo pra equipe da Zipto e agora esse round vai ficar difícil. SRN já se aproximando, deixa ali o bombinho. São duas jogadoras da Zipto também por aqui de olho. O cartucho de tinta vai pra direita, vamos ver essa entrada. A Rang é muito boa! Nossa! É a dupla, né? Não tem jeito! Jelly e SRN ganhando espaço, deixando tudo igual de novo. Agora calma, cara, porque a Jubis tem ult. Assim, não se antecipa, né? Não joga antes, porque pode azedar aí, cara. Olha a SRN no pixelzinho mínimo. No último segundo de visão com o Cegatinho e ela vai buscar a Caminho do outro lado. E agora é só a Nery, tá miada, tá na ult. SRN! 4K! Ela joga demais e tá aí mais um ponto pro MIBR. Não tá rolando chance pra Zipto. Essa é a realidade. Quando surge uma pequena, um fio de esperança, aparece a SRN, aparece a Jelly. Assim, a gente tem que também ser sincero e falar algumas coisas, algumas verdades aqui, né? A Zipto, depois de ter pego duas kills no banheiro, as jogadoras jogarem avançadas long, sabendo que tem um gecko na comp, aí também tá pedindo pra perder rounds, SRN. Né, pô? Valorante, manual do FPS, pegou duas kills, volta, tira o recurso do adversário, eles já tinham tirado o bombinho da SRN, né? A granada, fizeram um card de mira reta, não tinha mais smoke, o veneno da Viper acabou. Então, assim, é uma Zipto também errando bastante, né? E continue assim. Não, não tô reclamando, só estamos apenas constatando, né? É isso, que continue assim, então. Vamos que vamos. MIBR, 9x1. Mais um round forçado, mais um round aí que a Zipto joga de um lado mais forte, né? Sayuri já tá bem machucado, mas ainda assim, a vantagem realmente é nossa. Só esperar a Mel jogar, gente. Só espera a Mel jogar. Isso. Faz um spotzinho aí, beleza. Beleza, MIBR, beleza. Tá aí, cara. Já sabe das duas. A vantagem já é muito boa. Vamos ver se a gente garante esse décimo ponto. Tá aí, Júbis e Mel, confirmando, então, 10x1 no placar. Cara, nem o torcedor mais otimista do MIBR... Esperava esse placar. Um salve pro TT, o Chris deve estar rebolando devagarinho nesse momento. Já tá treinando, né? É, já tá treinando com anúncio, né? Imaginava um início tão absurdo da equipe do MIBR. Então, assim, acho que só mostra alguns pontos aqui. Primeiro, o MIBR vem com a moral que tiveram contra a Zeta. SRN Jelly condicionando muito o time. A Mel também tá jogando muito bem. O MIBR é um time mais atento agora. Assim, que aula de Valorant estamos assistindo no MIBR jogando nesse ataque, enquanto a Zipto não consegue jogar. Quatro hits novamente pra Zipto aí. Pois é, cara. Round forte aí, mais uma vez. É o último dessa primeira metade. Mas a Saúl também tá a um pontinho de ter o seu ataque orbital. A SRN já tem ali, estraga prazeres. Vamos lá. Pelo jeito vai ser atropelo aqui. Imagino que a SRN já deve chegar estourando tudo com essa bazuca, né? Foi buscar ali a Orbe. No fundo, Alex, ela já não tava... Ela já tinha, é pra atirar a Orbe, né? Ela tirou a Orbe do MIBR, justamente por conta da Sayuri, até a Milícia, estarem a ponto de ult, né? Então, a entrada pode ser muito boa, hein? Se a SRN sair voando aí de cima, vai ser contato, hein? Com o tatinho do MIBR mais uma vez. É, não quer chegar na Ultimate por enquanto, não. Vem no sapatinho de pantufa, sem fazer barulho. A equipe brasileira, agora sim o Inguinho. Já puxa a bazuca. Vai buscar. Acerta a Tara. E ela viu mais uma. Vai, SRN. Vai pra cima dela, Alex. Consegue a troca. Atravessa a parede ali, a Camillou, a L-Banks no bombe. Consegue essa aqui, o importante 3 contra 3. Tá tudo igual. É, a Sayuri ia ter Ultimate, né? Não tem mais. Então, round difícil agora, porque a Ender tem Ultimate dela, né? Pois é, cara. Ainda tem esse estraga prazeres ali do outro lado. E aqui, ele antecipa. Escapa do bombinho, surpreende a Ender e já não tem Ultimate mais. Duas contra duas agora. Tem que ser dentro da Jubis. É isso. Confia no Pixel, já caiu. Vai ganhando tempo. Dá volta agora a Melissa. A Jubis fica ali pela caixa. Não aparece ainda, tem que esperar o clique. Agora sim, a Shirazi toma na cara. Vai, Jubis. É na tua. Alex, faz a troca. E agora, a Melissa. É o 1x1. É sempre ela decisiva demais, Amel. 11x1 no placar. Ela ama essa situação, XRM. Vem ser um clutch estar no DNA da Amel. Muito bem jogado. Na, apenas 11x1. Assim, não teve chance. Não teve chance, cara. Não teve chance. A gente pode ficar falando um monte de coisa aqui, mas, mais uma vez, a gente tem que ressaltar o fator SRN. A confiança que a SRN está tendo de fazer essa passagem. O MBR ditando muito bem o ritmo de jogo, né? Rounds que elas explodem na mira. Rounds que elas dominam os espaços. Rounds que elas fazem split pelas duas entradas do Spike Site. Muito on-point. Sayuri também jogando muito, chamando a responsa. E é isso, cara. Eu concordo com o que você falou. Acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava essa primeira metade da maneira que foi. E agora, o mais importante é vencer o Piste e não dar margem para erro. Até mesmo porque, se a gente for buscar as estatísticas em quesito de Piste, a Zipto é muito boa. Contra a SRN, elas venceram todos os pistons da série. A gente vem falando que o MBR estava com uma certa dificuldade nesses rounds. Hoje já começou diferente. Vai garantir esse piso dessa segunda metade para a gente finalizar nesse 13x1 sem muito supor. Não, aqui, cara, acabou. Esse mapa acabou. Aqui eu falo que sem a tranquilidade da Zika, acabou porque o MBR não está sofrendo para a Zipto. Esse é o ponto, né? O MBR está muito atento, muito constante. Jogando, trazendo um pouco a estratégia que elas fizeram no jogo anterior contra a Zeta. adaptando para os mapas, né? Jogar mais no contato, esperando um pouco a reação da equipe da Zipto, que não jogou. E aí a gente também, mais uma vez, cara, a gente ia ficar enaltecendo no MBR aqui, mas também tem que criticar a equipe da Zipto, cara, que não fez nada na defesa. Nada, nada. Todas as tentativas do setup delas foram ruins. Um round que elas tiveram a vantagem de duas jogadoras, quem estava na B, se jogou no round, jogando avançado. A reação da Eneri era trazer a Operator, que não se pagou. Que não encaixou também. Não se encaixou, não se pagou. Então, assim, uma Zipto talvez não seja o dia delas também. Tem isso, né? Do time não ter se encontrado. Mas eu não imaginava uma Zipto jogando dessa maneira. Eu achei que elas tentariam combater um pouco mais no BR, tentando contestar um pouco mais as entradas. Porque o que a gente falou, a comp delas é idêntica. Então, assim, cadê o Gecko da Camilu fazendo uma Dizzy no meio da Smoke com a Eneri subindo no tanque? As próprias partidas reativas, né? É, exato. Não teve nada disso, né? As únicas situações, eu falei isso durante a primeira metade, que a equipe da Zipto tentou fazer algo, foi nos rounds quebrados. Porque elas puxaram o Ruka, porque elas puxaram o Meio, porque elas puxaram o Long. O round que a Eneri ficou em cima do caminhão também. Foi os únicos rounds assim que eu lembro. São poucos rounds, né? Então, a Zipto ou chocou, de fato, nesse mapa com a pressão inicial do BR, ou, de fato, hoje não é o dia delas, XR, mas o MBR sem massagem, igual ontem contra a Zeta, 11x1. Que absurdo, hein? Que bom, né, cara? Tomou um round, né? Crise no MBR, né? Crise, crise. Aí, cara. Esse é o MBR que a gente quer ver. E agora vem batida, né? Faz a passagem ali, o domínio. Mas a equipe da Zipto já tá acelerando aqui pro Spike 7 da Ação. Três jogadoras do MBR. Olha a Jubis marota! Na brecha da Smoke, a troca veio. O plant vai acontecer, mas a Sayuri já chega derrubando mais uma. Cai a Melissa na sequência. Vantagem agora pra Zipto nesse pistol. Mas sobraram SRN e Jelly. Tem cartucho de tinta, tem o Inguinho, tem o Dizzy também, ó. Já começou com cartucho de tinta, mas não percebeu. Agora sim a Jelly. Demorou pra entender a posição da Tara. SRN eliminada. E tá aí o segundo ponto da Zipto. Cara, eu tenho quase certeza que a Zipto fez o pistol que a Hunter Tibbs fazia, tá? Que é colocar o Ingman pra plantar. E todas as jogadoras fazem as smokes mais longas e comem atrás do Spike Site com o recurso do Gekko. Então acho que foi... Eu lembro da Hunter Tibbs fazer um pouco esse pistol. Porque eu lembro do Aspen se jogando atrás do Spike Site em alguns momentos. Então assim, muito bem jogado. Eu acho que a primeira kill pega pela Jubison é importante. Ela podia ter beitado um pouco mais. Ou ganha o banheiro, por exemplo, depois que ela pegou uma kill. Ou quebrado só o Inguinho, né? É, ou quebrado só o Inguinho. Ela quis dar o All-In. Não tinha ninguém próximo dela pra somar. As jogadoras até tentaram, mas essa... O atropelo, o Aladdin, da equipe da Zipto, quebrou o setup defensivo do MIBR. Então saímos atrás na segunda metade. Mas tem jogo, tem chance aí do MIBR. Quem sabe vencer esse round, hein? SRN pode ganhar um espaço legal aqui pelo banheiro, hein? Vamos ver por que a Lexi tá chegando. Aí o timing vai ficar ruim pra SRN. E tá aí, então, a primeira kill pra Zipto nesse round anti-eco, né? Round difícil demais pra equipe brasileira. Marca ali a Sayuri, um pulo no strafe pra pegar informação. E muita calma da Zipto, que já tava esperando, né? Algum tipo de agressividade, desses avanços aí nas pontas. Pelo jeito, o domínio vai ser aqui pro Ruka. E a Sayuri já é expulsa ali de dentro. Opa, vai querer entrar de novo. Olha só. Setupzinho interessante. As duas jogadoras dando a cara juntas, mas do outro lado, tinham duas também. E aí tá o terceiro ponto da Zipto já se encaminhando. Tudo certo. Que até a compra da Zipto já foi pensando no bônus, né? Elas não tinham margem pra fazer ghost, nada. Elas tinham que comprar, pelo menos, um armamento mais robusto. Até me surpreende nenhuma jogadora ter feito uma vandal, ou uma phantom, ou duas jogadoras, né? Pra não ter recompra. Assim, ainda... Por mais que tenha sido uma compra boa da Zipto aqui, ainda não tá uma das melhores, né? Porque quando a gente fala de obrigação de vencer round de bônus, você coloca duas vandals, duas phantoms ali na mão das jogadoras no pós-pistol. Elas vão no escudo leve. Ou as jogadoras dropam, né? Por exemplo... Ela vai se matar? É pra não dar orb, eu acho, né? Tá aí, né? A Camille tava muito próxima de ter também, mas ainda assim, nem parecia que a Zipto ia... Cara, faz tempo que eu não vejo isso, né? A jogadora... É... Switch Doce? É, é. Ela colocar o próprio veneno no pé. Não sei se tem... Tomou do próprio veneno, se diz isso, pode ser. Essa frase é literal mesmo, né? De verdade... Cara, eu ia até comentar que acho que a ideia da Jelly da Sayura ali foi legal de quebrar, né? Durante a parede da Viper, mas aí eu senti falta da Dizzy da Jelly. É, não tinha. Não tinha, e aí fica melhor pra Zipto, né? Tá aí, vamos lá. Vamos fazer o doze agora, XM. Esse é o round que a gente tava esperando, né? Round armado, round bônus agora pro BBR. Tirada já faz o pixel ali de veneno lá pro fundo. E cai justamente ali nos pés da Jubis, que também responde com seu veneno. Tenta ganhar alguns segundos ali. A Viper brasileira. A Jubis tá de mira, hein? Tem uma brechinha ali pra ela pegar essa informação, a passagem acontece, acertou e deu muito dano. Um de vida. Um de vida pra Enere. E agora esse cartucho de tinta. Ai, meu amigo. Vamos ver se acerta, né? E lá vem. Enere eliminada, esse Rini já pega mais uma. Resposta da equipe da Zipto, e aí fica ruim. Sai no prejuízo BBR. Talvez não precisasse de tanto. E é bônus, né? E é round bônus. Esse que é o problema. É. Cara. Difícil, né? Porque assim, eu entendo que elas têm uma gordurinha pra queimar, né? Pra, tipo, fazer uma play mais ousada. Mas eu acho que faltou coordenação. Não foi ruim a play. É que faltou coordenação. Porque duas jogadoras tomaram efeito da Disney no canto e ninguém mirou. As duas que comeram, que foi a de LSR, nem miraram o jardim, né? Não miraram a Orbe. E aí, tem que fazer. Vamos ver a Mel, hein? A Mel gosta de um clutch. Já começa buscando ali a Camillou. A Sayuri leva a Lex. E agora duas contra uma. Aparece a Shirazi. Enfileira as duas de lado pra ela. Sai da Smoke e acaba com o round. É o quarto ponto da Zipto. Tá aí, cara. A Zipto consegue um round depois de uma tentativa do MIBR. E só pra me corrigir um pouquinho, cara. O que eu falei que não tinha dado certo por conta da batida foi porque a Jubis tava muito longe, tá? A Jubis tinha que estar mais próxima delas nessa batida. Olha a Jubis onde tá. As duas jogadoras tomam o abate. A Jubis, acho que a ideia da Jubis era olhar o Ruka. Talvez dá essa condição pra elas fazerem a batida. Mas faltou uma terceira jogadora ali, né? Pra treinar mais rápido. Enfim. Tomamos o round de bônus. Quebramos e a Zipto, então, garante seu quarto ponto e vai dando uma sobrevida aí, digamos assim, pra equipe do Pacífico nesse mapa. Round quebrado agora pro MIBR, né? Mas a gente sabe que principalmente a Jelly, né? Tem aparecido bem demais com essa xerife. Então não tem nada perdido ainda não, né? Seria bom pelo menos forçar essa ultimate da Caminho, né? Vamos ver se a gente consegue isso. Muita calma aí da equipe da Zipto que deixou a Spike lá pra trás. Quinta indo buscar é a Alex, gasta ali o espreitador. A Melissa já pega informação e a SRN, ó. Taca o cartucho de tinta em mãos esperando o timing pra soltar lá dentro do banheiro. De repente pode dar bom. E a Mel tem clausura ainda. Não, tem clausura. Pode combar. Já gastou os dois espreitadores agora mesmo. E vem, ó. Pelo menos já forçando essa ultimate. Molotov pra atrasar o Plaint aqui da Sayuri. O Molotov não sei se caiu certinho, mas a SRN essa veio certinho. A fedrada teleguiada na cara da Shirazi. Agora Caminho tá procurando spot. O Plaint pode acontecer. Melissa vai pela Smoke. Leve Nery. Cinco contra três. A vantagem já é boa pro MIBR. Sabem da posição da Caminho no banco. Vem a Dizzy. Ela quebra. É o Inguinho. Vai pro desarme não. Passou reto. Melissa. SRN. Olha aí. Tem pedrada pra todo mundo. SRN. Leva três. Econômico do MIBR. Vamos, MIBR. Ultimate na mão do SRN. Cara, sabe o que mais me espanta nesse áudio econômico? A única jogadora que tomou tiro foi a Mel. A única. As outras quatro jogadoras do MIBR ficaram com o escudo mínimo perfeito, o HP perfeito, nada. A Zipto. Como que acerta a bala também, cara? Esse micro pixel aí também, né? A Mel atropelando. SRN não deu chance alguma pra equipe da Zipto. Map point no nosso mapa de escolha. Então, tudo saindo como planejado. Vem e comemoram mais. Já tá acostumado depois de ontem. Agora sim, é o pink e o cérebro. Agora sim. Ah, tá aí, ó. Genial. Tá aí, cara. Vamos de pausa da equipe da Zipto. Tarde, hein, esse pausa. É. Assim, um abraço pro Niang, que a Babi ontem tava falando que ele agora, além de analista, comentarista, ele é fiscal de pausa também, né? Porque ele tava reclamando muito dos times pausando no 12-5, 12-4. Então, é um pouco tarde. Tudo bem que a gente viu que a Zipto começou a editar um pouco o ritmo de jogo nesse lado de ataque. Mas ainda assim, cara, muito difícil pra ela voltar. É, assim, eu ia comentar isso durante a primeira metade, né? Mas a gente tava no hype do MIBR e tal. Olha aí, Ulipio. Se é crime acreditar, podem me prender. Aí, tá acreditando. Todo top, né, cara? Exato. Todo mundo aqui. Todo mundo acreditando numa possível chance aí do MIBR não só passar pro top 3, mas tentar fazer essa final contra a equipe da Shopify. Mas falando um pouco da... Você falou do Niang, né? Da pausa tática. Eu também acho que, assim, você tem que pausar não deixando, né, acontecer, assim, a primeira metade. O ponto pra mim não é nem o problema dessa pausa no 12. É o deixar o 11-1, cara. Quando já tava... Pausou no 5-0. Tomou 8. No 8, cara. Você tá tomando 8-1. Pede uma pausa tática pra você salvar a sua primeira metade. Porque essa daí, cara, assim, tem que ser algo muito histórico por parte da Zipto. Essa pausa tática de uma visão de jogo absurda. Não, a gente vai fazer isso. É mais, não sei, cara, o quanto essa pausa tática... Eu vou perguntar pra treinador, se você é reino. Vai lá. Por que essa pausa tática é no 12, 12-3? Manda um zap aí. 12-4. Ela acontece porque, pra mim, eu acho que era o ideal você tentar salvar o jogo, a primeira metade. Porque o 12-4 acontece por conta de uma primeira metade desastrosa, né? Então, não sei. É estranho mesmo. Vamos lá. 12-4. Um pontinho. Pro MBR fechar muito bem aqui o seu mapa de escolha. E aí, na sequência, split, né? Que é o mapa da Zipto. Pode ser um pouco mais complicado. Mapa que a gente sofreu um pouco contra a G2, né? É, mas são composições bem diferentes, né? Se a Zipto optar, né? Por jogar como está jogando. E agora... A leitura não foi das melhores! A Melissa atravessou também a parede. Todo mundo da Zipto ali, pelo menos no IBR, foi pro outro lado do mapa. Mas, ó, a SRN puxou a ultimate. Será que ela chega a tempo? Pode tomar de lado. A SRN gasta no vazio. E aí, se complica um pouco no round. Mas a Sayuri tá entendendo a rotação da TAR. A SRN já tinha pego informação. Olha aí a Jubis! Pela base, leva duas. O round tá ficando bom. Quatro contra duas. A vantagem é brasileira. Já vai pro design, o SRN. Já clicou. Vai tentar fazer metade. Sai da Smoke, Alex e pina tudo. SRN em cacho HHS agora. É só caminhou. SRN vai direto. Vem o Mosh Pit lá de trás. Já consegue fazer metade. Quatro contra uma. É pra fechar o mapa. O IBR vem pra vitória. 13 a 4. E começa bem demais na série, Tonelo. Pode fazer leitura. Pode fazer tática. Pode fazer fake. Pode fazer o que quiser. Valorant ainda é um jogo de tiro na cara. E a bala está com o IBR, pelo menos no dia de hoje, que continue assim, velho. Que baile, mais uma vez. Outro show de mira, de tática, de agressividade. Se vocês quiserem o caos, nós vamos te entregar o caos e vamos buscar vocês na base, velho. Que beleza assistir o IBR. E melhor do que fazer o caos é o Brazilian Caos, cara, que é diferenciado. Agora eu queria te perguntar, Tonelo. Ainda tá com medo? Não, agora eu tô suave. Depois você libera esse banco aí que eu vou deitar aí pra dormir, velho. Aí vocês me acordam quando eu tiver no 12, que vai ser um 12x3 lá também. Absurdo, cara. E inclusive, uma curiosidade aqui, que o IBR com o placar de ontem, né? O 26x3, de certa maneira, se igualou. A equipe da Shopify Rebellion, que na época era a Cloud9, que também fez um placar parecido numa série, né? Num 26x3. Então, hoje tamo bem. De 13x4, sem muito susto, ditando o ritmo de jogo, sabendo todos os gaps do mapa. Foi o que a gente comentou, cara. Como é uma composição semelhante, os times sabem o ponto forte, o ponto fraco. Hoje ficou melhor pro IBR. Agora, mapa nosso. Pode escolher, pode deixar passar. Ainda se a gente mostra que manda muito bem. Já diria o sábio. Restaurante que vende farofa não tem ventilador. Justo. Então, os times sabem. Não tem jeito. A comissão sabe. As minas sabem. Então, é uma parada de você entender qual é a sua zona de conforto. O IBR foi lá e trouxe o caos, abraçou esse caos. E mesmo falando na parte tática também, na minha visão, recursou melhor, leu melhor. E eu acho que é isso que é o grande ponto da Sayuri, por exemplo. A gente fala muito de GL e muito de SRN. Além dos double tap dela serem sensacionais de longa distância, se ela tiver cravada, ela lembra muito um les da vida, assim, uma mira calminha que vai só parecendo que gruda na cabeça de cada uma das jogadoras. Ela sabe coordenar esse time sem travar. Exatamente. Porque o IBR não é um time que você vai jogar igual a DMX, sei lá. Exato. Não vai. Então, assim, você tem que saber... É DMX o nome do time? É, né? É. Eu tô maluco. Acho que era. Pareceu tão esquisito aqui o nome... Enfim, você não vai jogar o MIBR de uma maneira tão tática, travada e retrancada. Então, você vê que ela solta a coleira e vai junto. Isso tá sendo legal demais. Exatamente. E tá acertando os timings também, né? Acho que até o uso de recursos também. Ela tava gastando a Molotov pra impedir o plant. Tava gastando Molotov no after plant, que ela combou junto com a Jubis também, garantindo muito tempo. E o Sound a favor da equipe do MIBR. E, cara, é isso. É o Baile Tático, Sayuri Mastermind. Não canso de elogiar ela. Eu acho que ela é uma IGL desse Mundial que tá ali no top 3. Pra mim, de certa maneira, óbvio, né? Hoje a gente vai garantir o top 3. Mas, ainda assim, muito esperto, muito inteligente. E aí os números, cara? Mais uma vez, a SRN aparecendo no topo, sendo um dos nomes do MIBR. Mas hoje, assim como a gente comentou ontem, que a gente comentou que sentiu falta contra o jogo da G2, é que todo o time tava aparecendo. Todo o time tava muito ligado, muito esperto com as reações. Era batida, elas entendiam muito bem. Só no primeiro antieco ali, que a SRN acabou estendendo um pouco demais. Mas depois já organizou a casa e não deu margem pra erro. E aí o placar é o que expressa o que foi o jogo, cara. O MIBR dominando do início ao fim. É, a gente viu que o MIBR contra a G2, naquele mapa que tiltou, ela tava mais perdida e cachou o dia de mudança. Aqui não acontece isso. É antecipando o player, entrando na smoke de short, entrando na smoke dentro do Aladim. E até nos rounds de desvantagem, né? Que foi aquele round que tava 5x3 pra equipe da Zipto, que o MIBR faz a passagem pro fundo. O Jelly, a SRN combando a Deasy e a Mira. E aí, cara, não tem o que fazer. Nos números aqui, ainda assim, First Kills muito a favor da equipe do MIBR. E o Passplant, né, cara? De 11, 10 ficou a favor do time brasileiro. Ataque perfeito, cara. Realmente muito perfeito. Teve aquela batida jardim lá que foi mais ou menos, né? Foi meio esbardeada, mas também foi meio que só aquilo lá. Acho que um outro round no ataque, acho que foi o que elas perderam plantando. Foi marromeno, mas de resto, muita tranquilidade. E aí fica a pergunta, né? Pra você e pra galera de casa. Será que essa Zipto, sem as duas duelistas, ou sem pelo menos o Sova da Alexi, não joga? Porque eram duas vitórias e nenhuma derrota no Pacífico recentemente agora. E estrearam a Bind no Game Changers Championship no Mundial nesse momento. E foi bastante abaixo do que elas costumam fazer quando a Alexi tá de Jet ou tá de Reise. Ou até mesmo tá de Sova, né? Então, quem sabe esse estilo aí não tá encaixando. E que continue não encaixando. E que a preparação continue sensacional. Porque hoje o MBR tá azeitado. Vai da nós, vai ser 2x0 fora o baile. A gente vai pra um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente já volta com esse show.